Fala aí galera, aqui é o Tiz Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui Minha playlist de funk, ó Chave, moleque Cês tão ligado né moleque O pai aqui ó, já nasceu, ó, funkeiro Moleque, era o espermatozoide sarrador, tá ligado? E também pelo meu estilo, né? Eu tenho estilo de funkeiro, não tem não? Dá pra anotar, não dá? E aí cachorro Roubei seu celular que cê nem viu, tá ligado? Não Eu sei que playlist de funk Ficou um pouco modinha, assim, modinha, né? Mas eu sou modinha, entendeu? Eu sou modinha também, eu sou mudinha, ó Hum, 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 hum Eu sou mudinha, entendeu? Mudinha, modinha Desculpa Bom, então vou deixar de enrolação e bora pra nossa playlist de funk, ó Chave, moleque Eu vou usar essa piada o vídeo inteiro A primeira música é MC Zack e MC Tom Bumbum Granada O burro, que? É Jerry MC Tom não? Não, o resto de aborto Ah, eu confundi Tom e Jerry Entendeu? 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 É mais uma piada bosta A segunda música da nossa playlist de boladona é MC Pikachu Karate Falando em Karate eu lembrei de uma piada, moleque Que eu vou contar pra você Tinha um cara que tava na seca há muito tempo, sabe? Não pegava ninguém há muito tempo Eu não tô contando minha história, tá? É uma piada Então ele procurou um monge Pra ele perguntar o que que tava acontecendo O que que ele deveria fazer pra ele conseguir mulher, né? Aí ele chegou no monge e falou assim Monge Eu tô na seca mocota Assim, não sou eu, tá? Só pra... Eu tô na seca mocota Tô precisando de uma mulher O que que eu preciso? Tá, o monge chegou nele e falou assim Você precisa de Karate Ele falou assim Eu preciso lutar Eu preciso lutar pra conseguir mulher, monge Não, Karate carro Karate dinheiro Karate casa Karate... Desculpa Mais uma piada bosta Só por causa disso E se nem meu pau lutar O meu pau não luta box Nem moita, nem capoeira Meu pau não luta box Nem moita, nem capoeira Ele luta Karate Estouro o cabaço Passou, passo, passo Passou, passo Cacabeça Ele luta Karate Estouro o cabaço Cacabeça A terceira música é MC Brinquedo Roça Roça 2 É que agora novinha me quer Porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha Passa, passa, passa A quarta música é MC Davi, MC Livinho Mina Louca Joga bunda, joga bunda Joga bunda bem devagar Na mó brisa Ela vai com o tuar Joga bunda, joga bunda Joga bunda bem devagar Na mó brisa Ela vai com o tuar E a última música é a nossa playlist Chave moleque Eu falei que ia usar essa piada o vídeo inteiro É menor da VG Ponto 30 Na ponto 30 do papai Do papai Senta que vai Senta que vai Senta que vai Na ponto 30 do papai Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clica aí no gostei Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis, tamo junto Segue a listinha do pai Que chave, né O pai que nasceu Era um esperma Foda, mano Era um esperma que sarrava Nas novinhas E é isso então Um beijo, abraço e fui Valeu Tchau 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 Tchau